Já era quase meia noite e muitos moradores de Morrinhos, região de Cariacica, sede, continuavam as buscas. Cerca de 50 pessoas se embrenharam o mata dentro, depois que uma moradora disse ter visto uma criança ser levada por um desconhecido. Uma porteira de 49 anos, que também ajudou nas buscas, foi quem chamou a polícia. Os moradores aqui, graças a Deus, todos se mobilizaram, nós corremos para dentro do mar, nós estávamos mais ou menos umas 50 pessoas. E quando a polícia chegou, eu falei para a polícia, pelo amor de Deus, não é tira, tem muito morador dentro do mato. E graças a Deus, a gente foi muito bem parado pela polícia, tenho até de agradecer. Foram aproximadamente quatro horas de buscas. Existe o relato de que uma policial chegou a ouvir o choro da menina, mas ninguém foi encontrado. Uma policial que estava no GO ouviu uma criança pedindo socorro e nós não encontramos até agora. Foram deslocados aqui para o local policiais da 4ª Companhia, que atende a região, do GAO e Batalhão de Missões Especiais. De acordo com testemunhas, uma menina com cerca de 11 anos foi arrastada para dentro do mato por um homem que estava de camisa branca e bermuda floral. O local a ser examinado pela polícia é extenso. A mata densa e a escuridão prejudicaram as buscas que devem continuar na manhã desta quarta-feira. Pois morreram aqui, eu vi co... Música Música